Cerveteca, fixo. De que horário? Às 8 horas, até às 11. Toda quinta-feira é na Cerveteca. Toda quinta-feira, é. Mas só na Cerveteca? Cerveteca, é. Por enquanto, sim. De fixo, sim. A gente tem tocado em outros lugares também, mas não fixo. Mas fixo é Cerveteca. Aliás, muita gente tem falado da Cerveteca, né? É bom, então. Eu vou qualquer dia lá, assistível. Boa cerveja, boa comida, bom atendimento. Que bom. Lá na casa, lá todo mundo trata a gente bem. Olha, eu vou lá. Quem que é o dono da Cerveteca? É o Flávio. Flávio, um abraço pra você. Que Deus abençoe o seu comércio. Estarei indo aí, viu? Prestigiar. É isso aí. E aí, vamos cantar a música? Vamos cantar mais. Bem legalzinha pra gente ir. Vamos cantar então a Luciana Mello. Ela gosta de cantar também, Luciana. Gosta. Que tal Abrir a porta do dia a dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver e pra ver Não é preciso muito, não Atenção, a lição Está em cada gesto Tá no mar, tá no ar No brilho dos seus olhos Eu não tenho tudo de uma vez, não Eu só tenho simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Legal Legal Fica sorrindo à toa Sorrir pra cá Qualquer pessoa anda assim rumo na rua Pra viver e pra ver não é preciso muito não Atenção, a lição está em cada gesto Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos Eu não tenho tudo de uma vez não Eu só tenho simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem E vai terminar com essa mulher contando desse jeito pra gente Tem que terminar muito bem Olha, parece uma coisa, eu acredito muito nisso A primeira música que você tocou mexeu comigo de uma forma E essa também Porque realmente meu dia começou bem E hoje eu já até cantei essa música Porque só faltava terminar o dia bem Porque hoje eu fiquei o tempo todo lembrando, pensando tudo que eu vivi esse final de semana E como eu queria ter condições de ficar vivendo isso muito, 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 muito mais tempo Mas eu vou continuar desejando que nem eu sempre digo A gente tem que desejar porque o desejo atrai Sim, sim A gente deseja que isso aconteça sempre Para a gente se sentir sempre muito bem Então quer dizer que vocês, além de cantar Vocês ainda tem a empresa contábil E me fala uma coisa, você tem formação? Tem formação em RH, né? Eu trabalhei muitos anos Doze anos em RH, departamento pessoal Doze anos Doze anos, né? E agora com essa reforma trabalhista Você já se atualizou? Tá atualizado? Tô me atualizando Tá se atualizando? Eu até vou pleitear aqui com o meu amigo Marcos Montagnani Porque lá tem uns cursos já direto focados para a parte Estava lá, olha, falei Puxa vida, esse cara vai me ajudar bastante Eu vou falar e seria muito interessante Tá meio nebuloso ainda, né? E ele dá umas dicas assim muito, muito legais Legal Então seria bem interessante Eu vou falar com ele para ver se ele te dá um Eu acredito que vai te dar um desconto Legal É, nos cursos E ver se você vai na primeira turma de janeiro Porque aí nós vamos fazer junto o curso Porque eu vou fazer Eu tô me atualizando Tem que atualizar Sempre, né? Para você atender um cliente bem Você tem que atualizar Tem que estar Vamos finalizar Porque tá dando Já tá acabando Mas vamos finalizar com uma musiquinha E antes falo mais uma vez só o telefone de vocês 99551-3066 99551-3066 Falar com Carla ou Ademir Isso Agora nós vamos finalizar com uma música gostosa aí Qualquer que vocês quiserem Pode ser, da Marisa Ah, vamos de Poça Nova então Nelson Cavaquinho Ah Com a interpretação de Carla Mas de quem foi gravado pela Marisa Motti Aí Eeeeee Eeeeee Se eu pudesse roubar